O Barco Meu coração não aguenta Tanta tormenta, alegria Meu coração não contenta O dia, o marco Meu coração Não há mais O porto Não Navegar é preciso Viver Não há preciso Navegar é preciso Viver Não há mais O barco Noite no teu tão bonito Sorriso solto Pertido Horizonte e madrugada O riso O charco Não há mais A madrugada O porto Nada 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 Navegar é preciso Navegar é preciso Navegar é preciso Não há mais